Olá, boa tarde, tudo bem? Moça, deixa eu falar pra você É, você tá vendendo o que aí? É, picolé Picolé, moça, eu tô desde de manhã, sabe, entregando o currículo Eu não comi nada ainda Não sei se você pode me ajudar com alguma coisa, moça É... Você quer o picolé ou você quer de... Nossa, moça, eu não sei se você pode me ajudar Quer comer uma marmita, alguma coisa Tá Cinco reais serve? Pode ser, vai comprar Não vendeu nada ainda? Ela é sua filha? É, minha filha Puxa, Deus abençoe, viu, como que são os nomes? Vandiele Vandiele, o seu? Julie Kelly Ah, que bacana, hein, Deus abençoe vocês Amém Deus abençoe, hein Vocês vendem todo dia na rua? É, a gente trabalha com picolé e também com salgado, né? Ah, vem de salgado também É, quando tá frio a gente vende salgado Mas não vai fazer foto pra vocês, não? Não Não vai fazer? É Que bacana o tido de vocês, hein Ai, que legal, hein Vocês são da onde? É, eu sou da Bahia Da Bahia? Rapaz, faz quanto tempo tá pra cá? Tem, vai fazer dez meses Dez meses Ah, daí vem pra cá É, oportunidade Atrás de oportunidade É, a gente Eu vim pra trabalhar mesmo Porque eu não tenho profissão, né? Aí aqui é mais fácil pra Ah, que bacana Mas deixa eu falar pra vocês É, você vende aqui pra quê? Esse daqui é pra É, o picolé Foi ela que me chamou Pra pagar o curso da irmã dela Ah, curso do que que é? É, alongamento de unha Alongamento Mas deixa eu falar pra vocês, ó Deus abençoe, tá? Eu sei que foi de coração Mas eu tô fazendo um vídeo com vocês Tô fazendo um teste Pra testar o coração de vocês Entendi Tá? E eu tenho certeza que esse vídeo aqui Ficou muito bonito E quem sabe, né? Com esse vídeo aqui A gente não consegue Pagar o curso da sua filha Na verdade? Aí o que vocês ganham no picolé Daí vocês pegam esse dinheiro Pra pagar conta Né? Quem sabe, na verdade? Ó Pode guardar, tá? Obrigado mesmo, tá bom? Muito obrigado E eu vou fazer o seguinte As pessoas que gostarem de vocês Gostarem dessa atitude de vocês Fala seu pix Pra mim tá colocando aqui na tela Pra as pessoas pagarem o curso Pra as pessoas ajudarem você a pagar o curso Pode falar Fala aí 77 992 12 13 7 9 Tá Tá aqui na tela É telefone Tá no nome de quem? Tá no meu nome Foi de ele Tá, gente, ó Então, tá aqui na tela Quem quiser Tá ajudando ela Pode ser um real do real, né? Sendo de coração, né? Na verdade Sendo de coração É igual você fez comigo Foi de coração, não foi? Foi sim Muito bacana Então, gente Vamos ajudar ela aí Fazer realizar Deixa eu ver esse sorvete Mostra aí Olha Quantos sorvetes tem? Quantos quer cada um? Tem 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 de 4 reais E tem o de 6 reais Ah, legal Olha, é o seguinte Vou fazer minha ajuda pra vocês também Tá bom? É de coração também Ó Pra pegar aqui É pra vocês, tá? Tem 100 reais aí Vai ajudar? Amém Vai ajudar Já começa, né? Já começa Amém, amém E esse vídeo aqui ficou muito bonito, tá? Esse vídeo ficou muito bonito Eu tenho certeza que muitas pessoas Vai querer ajudar vocês Quem sabe a gente não consegue, né? Alcançar milhões de pessoas E cada um ajudando com 1 real e 50 centavos, né? Ajuda aí, gente Eu preciso Que bacana Deixa um recado pras pessoas que vão ver esse vídeo Pode deixar um recado Gente, eu moro sozinha, né? Crio 3 filhas E pago aluguel Então, assim Eu tô em Sorocaba É um... Muito difícil pra mim, né? Mas Sempre tô lutando Pra não faltar nada pras minhas filhas E tem esse curso dela Que ela tá fazendo A minha filha de 15 anos tá fazendo É... Aí ela tá fazendo E tem também o material Do curso, né? Que agora é que eu tenho necessidade de comprar Então Agradeço muito por você estar me ajudando aí De nada Nossa Eu tô muito feliz Legal, né? Nem esperava, né? Nem esperava Que bacana Encontrei vocês aí, entendeu? Eu tenho certeza que não é à toa, né? Nada é à toa, na verdade Nada é à toa E eu tenho certeza que Muitas pessoas que me assistem Que gostam, né? De ver histórias Igual eu falo Eu solto de vídeo de segunda a sábado E não é fácil pra mim também, entendeu? Achar pessoas todo dia Pessoas igual vocês Que... Que acreditam na gente, entendeu? Acreditam no nosso trabalho Que nosso trabalho não é à toa A gente É... Corre atrás das pessoas Pede ajuda pras pessoas Tem pessoas que não querem gravar Tem pessoas que topam gravar Igual vocês Entendeu? E... As pessoas que me assistem Eu tenho certeza que vai querer ajudar vocês Tá bom? Eu tenho certeza que todo mundo É que desde que seja um dinheiro Que não vai fazer falta pra pessoa Na verdade Tipo assim Que não vai fazer falta Eu acho que vai ser bom pra vocês Na verdade Muito bacana mesmo E é isso, tá bom? Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe, tá bom? Quer deixar um recado? Não? Não Mas é isso, tá bom, gente? Deus te abençoe muito vocês Continuando a luta Sei que não é fácil Mas também Não pode ficar parado E esperar cair do céu Não é verdade? É isso aí Deus te abençoe Amém Isso é muito bacana mesmo Tem que ter mais pessoas Igual aquela moça E a filha dela Que pensa no próximo Rapaziada Mas deixa seu like Deixa seu like Pra tá ajudando a gente Incentivando a gente Fazer mais vídeos Igual a isso A gente tá todo dia na rua Caçando histórias Histórias diferentes Então é isso Rapaziada Vai lá no meu canal Elias Motovlog Se inscreve no canal Pra tá ajudando a gente A bater os 600 mil inscritos E se você tá aqui no Facebook Compartilha, gente Você compartilhando Você ajuda a gente A alcançar mais pessoas E mais pessoas Tá assistindo a gente aí Porque a gente posta vídeo Todos os dias De segunda a sexta A gente tá postando vídeo Pra vocês aqui No YouTube Na página E é muito bacana Isso é gratificante Demais As pessoas assistirem a gente Deixem um comentário Deixem um comentário aqui também Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Gostado demais desse vídeo Porque esse vídeo ficou Muito bonito mesmo Tá bom, gente? É isso Fica todo mundo com Deus E até um próximo vídeo Fui!